E aí, fale molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoelba e sejam bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada. E no vídeo de hoje eu trago a vocês uma informação nova de novos eventos e conteúdos pra você ir jogando, não durante essa semana, não durante a próxima semana, mas sim até sair a versão 1.0.0, né rapaziada? Quando ele anunciou, basicamente o que você terá que fazer no eFootball até sair essa atualização, né rapaziada? Eu vou ler aqui junto com vocês e tô lembrando, rapaziada, clicando no gostei aqui abaixo, se inscreve aqui no canal pra não perder mais nenhum vídeo do que eu tenho que trazer pra vocês nos próximos dias relacionados a PES e FIFA. Você vai conferir tudo aqui no canal, né rapaziada? Então vamos que vamos aqui, mas estamos aqui no site oficial da Konami. Já quero deixar claro, tá? Beleza, novos eventos e novos conteúdos foram anunciados. Será que foi o suficiente pra reviver esse jogo morto? Será que vai ser o suficiente pra no mínimo vocês que estão assistindo o vídeo gostarem? Eu não sei, né cara? Agora se você vai gostar ou não aí é outras coisas, né cara? É outras coisas. Lembra quando eu falei ontem que o meu... Eu não tenho irmão, tá? Mas modo de dizer que o meu irmão de 8 anos pensa em um evento melhor do que a Konami? Cara, eu não tava brincando, cara. Eu não tava brincando, mano. Vamos ver o que a Konami inventou aqui de evento novo, né cara? Após a galera mostrar a sua grande indignação não só com o adiamento da DLC 1.0 com o... Entre aspas, o desativamento do PES 2021 e... Mano, nós pensávamos, será que nós vamos ficar 5 meses jogando 1 ou 2 vitórias? Esse evento bem porquinho que a Konami tirou da cachola? Não. Eles nos surpreenderam com um novo evento, né cara? Inovador, né velho? E que vai fazer todo mundo se mover a jogar o E-Foodoo 2022. Todo mundo que tava pensando em desistir do jogo, cara, vai baixar de novo, vai voltar a jogar, vai desinstalar o FIFA que gastou 300 reais pra jogar esse evento da Konami. Que a Konami, cara, tem certeza que todo mundo vai querer jogar esse evento, né cara? Porque é um evento de a mais antes visto, né cara? Que vai te dar muitas premiações. Vamos parar de enrolação e vamos aqui entrar em promoção da partida online, né cara? Eles simplesmente inventaram aqui um novo evento, né mano? Inventaram um novo evento diferente, é diferente, né cara? Dos que eles tinham inventado anteriormente, muito diferente, né cara? Vamos lá. Vamos ler aqui, saiu hoje, dia 11 de novembro. Garanta 3 contratos aleatórios jogando partidas player vs player online durante o período da promoção. Então 3 contratos aleatórios diríamos que são 3 legendas, talvez? Acesse partida autêntica e eventos para conferir as partidas player vs player online disponíveis em caros adversários usando o seu time favorito, né cara? E quais times são esses favoritos, mano? Eu não sei, será que são todos, cara? Eu não entrei no futebol ainda, né rapaziada? Eu ainda não entrei nesse futebol. Eu vou entrar depois para ver como é que está essa bagunça. Eu quis dizer que eles falaram o time favorito, mano. Será que temos todos os times disponíveis? Cara, porque time favorito me faz pensar isso, né cara? O jogo quando lançou tinha muitos times disponíveis, né velho? Ou o time favorito são 3, cara? É o seu favorito entre os 3, tá ligado? Isso que a gente vai ter que ver, né cara? Porque eles não falam. Eles não falam quais são os times, né mano? Eles soltam a nota e não falam, né cara? Tudo bem, vamos conferir depois. Período da promoção até o... Essa parte é melhor, cara. Olha o período dessa promoção. Até o lançamento da versão 1.0. Então, ou seja, eles pensaram nisso. Essa coisa inovadora para vocês ganharem 3 jogadores gratuitos. Jogando partida online. E, mano, será que vai ser por uma semana? E daqui a uma semana eles vão pensar em outro evento? Será, cara? Logo a Konami, mano. Será que daqui a outra semana eles vão, sei lá, colocar um evento diferente? Um modo mais divertido? Não, cara. Eles pensaram, juro para vocês, eles pensaram nisso. E vão colocar até o lançamento da versão 1.0 para vocês jogarem isso. Isso você vai jogar até o lançamento da versão 1.0. E tem gente que não sabe. A versão 1.0 era para sair hoje, tá? Era para sair hoje no dia 11 de novembro. Eles adiaram a versão 1.0. Soltaram essa podridão no lugar, né cara? Ou seja, hoje a gente receberia o Creative Teams, receberia uma grande parte de equipes licenciadas. E eles jogaram para ano que vem e simplesmente soltaram isso como se nada tivesse acontecido. E vamos ver aqui os seus objetivos e os prêmios que vocês podem ganhar atingindo esses objetivos. Vamos lá, né cara? Que deve ser, pelo menos, isso vai ser bom, né mano? Isso vai ser bom, né cara? Objetivos e prêmios. 10 partidas, contrato aleatório de 1 jogador. 15 partidas, contrato aleatório de 2 jogadores. 20 partidas, contrato aleatório de 3 jogadores. O contrato aleatório e os jogadores disponíveis para a contratação recebida nessa promoção é o mesmo descrito no site oficial. Beleza, aqui temos mais detalhes sobre isso que a gente vê, né cara? Então beleza, é simplesmente isso. Joga 20 partidas aqui entre jogadores aleatórios e você deve fazer isso repetida e repetida e repetidamente. Tem gente que já está com mais de quase um milhão, tá ligado? De GPs porque está jogando esse jogo. Não sabe quando vai usar esses GPs, não sabe quando vai chegar o Creative Team, não sabe nem se vai usar algum dia, né cara? Mas está com um milhão lá guardado, né cara? E tem gente também que esse evento, quem não sabe, eles já soltaram, tá rapaziada? De conseguir 3 lags. Eles já fizeram isso e agora simplesmente lançou a mesma coisa. Você pode ficar juntando esses jogadores e não sabe nem quando vai receber. É capaz de nem receber algum dia, tá ligado? Vai que o jogo entra em falência antes e nem chega o Creative Team. É uma possibilidade, tá ligado? Nunca se sabe o que pode acontecer, né mano? Como verificar a quantidade de partidas jogaram? Você pode ver quantas partidas... Beleza, isso daqui é quando vocês podem ver quantas partidas vocês jogaram, não quanto ganharam, beleza? Então é simplesmente o quê? Vamos ver aqui, vamos primeiramente ler isso daqui. Observações. O calendário e os detalhes estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. O histórico de partidas exibirá informações sobre as 20 partidas jogadas. As últimas, né? Partida, player versus player, PVP, online, jogadas antes desse anúncio também contarão no seu total. Ou seja, cara, eles não querem saber se você é bom, se você vai ganhar ou se você é ruim e vai perder. Eles só falam, cara, não ganhe 20 partidas, jogue 20 partidas, jogue, tá ligado? Jogue 20 partidas que você vai ganhar 3 leds, não importa se você vai ganhar ou vai perder. Não importa, cara, a gente só quer que você jogue o jogo, mano, por favor, tá ligado? É aquela palavra, por favor, mano, joga o jogo, o nosso jogo, por favor, o jogo tá bom, joga, tá ligado? Aquele chamado... Mano, esqueci agora, tá ligado? Mas que a pessoa implora pra você fazer alguma coisa, é o que a economia tá fazendo aqui, cara. Jogue 20 partidas, por favor, mano. Você não precisa ganhar, perder, empatar, não faz a mínima diferença. Joga 20 partidas pra vocês ganharem 3 leds, depois vocês jogam de novo e ganham 3 leds de novo. Você sabe quando vai receber esses leds? Você sabe se algum dia você vai receber? Sabe quais são, pelo menos? Não, mas joga, tá ligado? É isso que você tem que fazer, cara. Você tem que entrar lá, fazer amistoso online e jogar 20 partidas pra ganhar 3 leds. Então, resumidamente, é esse o evento que a Konami sacou, tá ligado? Saiu da caixola deles pra soltar até o lançamento da versão 1.0. Então, Manoelba, quais conteúdos que nós vamos receber até a versão 1.0 lançar? Saiu. É isso, cara. É isso, mano. Eles não falaram aqui que daqui a uma semana eles vão pensar em outra coisa. Sei lá, cara. Faz alguma coisa mais legal, mano. Vocês têm milhares de usuários jogando o jogo, né, cara? Milhares eu não sei se eu posso falar, nem se vocês têm mil pessoas jogando o jogo. Mas deve ter, né, cara? Cara, pensa em um evento divertido, mano. Não fala só, joga 20 partidas que a gente te dá isso. Joga 30 partidas que a gente te dá isso, cara. Isso daí é algo completamente preguiçoso, mano. Ficar dando coisa pra pessoa jogar, tá ligado? Isso daí é só implorar pra pessoa jogar o seu jogo. Cara, faz um evento divertido. Não precisa nem lançar um modo, tá ligado? Já que não tem modo nenhum, mano. Não dá pra lançar alguma copinha online, tá ligado? Só tem que ficar jogando esses eventos amistosos que não valem absolutamente nada, cara. A economia não consegue liberar uma copinha, sei lá, cara, pra ser divertido, mano. Pra ter alguma competitividade. Não tem competitividade, cara. Você vai jogar 20 partidas. Não importa se você vai ganhar ou perder. Só joga, tá ligado? Põe 20 partidas. Deixa o controle parado. Toma 20 gols. Que você vai ganhar os legends. Então isso é um bagulho totalmente... É um descaso grande, cara. Eu não sei quem que vai se motivar. Fora os streamers de pés, né, cara? Que vão continuar jogando. Mas eu não sei quem, assim, pessoal normal. Vai se motivar a jogar isso aqui pra ganhar 3 legends, cara. O cara vai ficar jogando. E, mano, se fosse 3 legends imediatos... Vamos supor, tu joga as 20 partidas e já desce lá os 3 legends pra tu. Aí tudo bem. Mas o cara vai ficar jogando e ele não sabe nem quando que ele vai ganhar isso, cara. Ele não sabe nem quando que ele vai receber isso, mano. Porque o cara vai ficar jogando hoje pra receber daqui a 6 meses, tá ligado? O cara nem sabe se daqui a 6 meses ele vai ter saco pra jogar esse jogo, mano. Pra só daqui a 6 meses receber essas premiações. Então, cara, eu não tenho o que comentar, rapaziada. Se fosse... Se eu não me lançasse isso hoje e daqui a uma semana eles anunciassem aqui que lançariam outra coisa... Aí tudo bem, mano. Mas, pô, eles falam que eles têm a cara dura de falar que isso daqui vai ficar até o lançamento da versão 1.0, cara. Ou seja, eles não vão receber nada até lá, rapaziada. A gente não vai receber nada, mano. A Konami vai lançar isso daqui e vai ficar coçando o saco até sair essa versão 1.0, cara. Porque eles tiveram a... Mano, a coragem de soltar daqui a 5 meses, cara. Isso daí é coragem, velho. Porque não tem como a Konami fazer isso. Ela vai estar daqui a 5 meses, velho. Por que não janeiro no máximo, tá ligado? Por que precisa de 5 meses pra soltar algo que já era pra estar pronto nesse momento, cara? Eu não vou mais discutir sobre isso porque eu já fiz alguns vídeos falando sobre isso. Quero saber a opinião de vocês sobre esse grande evento online que a Konami disponibilizou. Que é pra você, fã de PES, estar jogando até sair o jogo. Cara, eu quero saber muito a sua opinião. Deixa aqui nos comentários ela, que aqui é a minha, eu já dei nesse vídeo, né, cara? Tô muito feliz. Eu vou continuar jogando em futebol, obviamente, né, cara? Com certeza me motivei ainda mais a jogar esse jogo. Eu quero saber a sua opinião. Você vai jogar em futebol ou não vai? Deixa aqui que eu quero saber. Bom, rapaziada, eu vou ficando por aqui. Deixa o seu like, se inscreve no canal. Até a próxima e... Falou!